E você sabe que essas coisas na vida, elas acontecem ao todo o seu tempo e hora. Eu acompanho o Day Valor Podcast, o que para mim é uma satisfação muito grande estar aqui, até porque sou seu admirador, embora você é mais jovem do que eu, mas desde quando você ocupou a presidência da AGE, Associação de Jovens Empresários, lá atrás. Um dia desse. Um dia desse. Você é sobrinho de uma grande amiga, a tia Lúcia. Lúcia Holanda, minha amiga de uma vida inteira, diretora de blocos do Fortal, como o Lero. E tinha um outro bloco também, o Leveza, mas foi antes. Depois ela foi por Lero, uma coisa mais com a cheira de amor. E para mim é uma satisfação muito grande estar com você aqui, até porque esse número desse programa é muito atraente, 169. 169 sempre é um número bastante atraente. Significativo. Significativo. Então é uma satisfação gigantesca. Estou aqui à disposição de você, do seu público, do seu espectador, de quem lhe acompanha, do seu internauta. Estou aqui para a gente bater um grande papo sobre toda essa trajetória que Deus me permitiu ter, de forma bem plural e desde muito cedo. Tiveram coisas ruins, teoricamente, para fazer com que eu começasse tão cedo. Foi a perca do meu pai muito jovem, aos 60 e poucos anos, você não sabe nem disso. Minha mãe tem 90 anos, viva e lustra, mas meu pai morreu aos 60 e poucos anos. E a gente descobriu um câncer muito forte, aos 52 anos, passou 10 anos prostrado e morreu aos 62, 63 anos. E eu passei a tomar conta da minha família, então eu precisava trocar o pneu com o carro andando, que eu sou o único filho homem e o mais velho. Eu tenho duas irmãs, a Rita, minha segunda irmã, que é fisioterapeuta, e a Maria Luísa, a tia Malu, que eles chamam, que é coordenadora do Grupo Cristos, do Colégio Cristos. E aí fui tomar conta, eu sou o padrinho de todos os meus sobrinhos, porque passei a ser, por ser o mais velho, o homem meio que o gestor da família, o orientador para que essa família avançasse com dignidade. Como era o nome do teu pai, cara? Meu pai era José Duarte Cialdini. José Duarte. Era muito conhecido como Zequinha Cialdini, mas meu pai era bancário, depois aposentou-se, montou uma empresa que se tornou depois muito grande, foi onde eu comecei meus primeiros passos, que foi a representação de Colombo. Porque Colombo, mas não foi por mim, porque Colombo é o nome do pai dele, que deu origem a mim. Meu nome é Colombo Cialdini Neto. Pouca gente sabe disso. Aliás, vou revelar meu nome aqui, nome de príncipe e rei, de magnata, José Colombo de Almeida Cialdini Neto. Rapaz, bateu quase Dom Pedro aí. Pois não é, só faltou o Orleans e Bragança. Mas, na realidade, meu nome que eu abracei, que sempre utilizei na minha vida pessoal, profissional, familiar, social, foi Colombo Cialdini. Sempre foi esse o nome, e é esse que eu pretendo levar para a eternidade. E a tua mãe, o nome dela? Luzia Cialdini. Minha mãe vai fazer 90 anos. Uma boa, né? Lúcida ainda, firme. Foi pai e mãe naquele momento, e foi uma mulher muito forte. Ela é a guiar, guiar de Vasconcelos ali, Massapê, Sobral, aquela coisa. Então, ela foi uma mulher muito importante para nossas vidas, minha, das minhas irmãs. E a própria família dela, ela sempre foi muito família. Então, ela sempre estava atrás de resolver os problemas da família. Ela teve 12 irmãos, mas como naquelas famílias no interior do passado, só sobreviveram, só se criaram, melhor dizendo, nove irmãos. E hoje só existem vivos dois irmãos. Ela e a caçula, a tia Inússia Laura, que inclusive é minha madrinha, por coincidência. E os demais já não estão entre nós, porque tudo teria hoje 105. Ela tem 90, ela é a penúltima. Essa minha tia é mais jovem do que ela, tem 84, que é a minha madrinha. Mas é isso, é a vida que segue e tudo na vida tem um porquê. Talvez eu não tivesse adquirido e oferido os êxitos profissionais, o foco, os três Fs. Força, fé e forró. Se eu não tivesse tido aquele negócio que você está aqui, olha pelo retro e diz, rapaz, não tem tu, vai tu mesmo. Então você tem que pegar e tirar o... Faca nos dentes, sangue nos olhos e tirar o coelho da cartola e acabou. E ir pra frente. Então o que eu construí de forma decente, digna, foi através do trabalho desde muito cedo, aos 14, 15, 16 anos. Tu nasceu aqui em Fortaleza? Não, eu sou brasiliense. Nasci em Brasília. A minha irmã do meio, a Rita também. E a Maria Luísa Jacearense. Porque toda a família e muitos cearenses e nordestinos foram pra construção de Brasília. Então quando meu pai se aposentou, voltou. Mas com os feitos que Deus me permitiu ter êxito, seja no mercado automotivo, setor de eventos, no direito, eu ocupo a cadeira 17 da Academia Cearense de Direito, eu ocupo a cadeira 7 da Academia Cearense de Turismo. Tem especialização em Turismo e Marketing. Eu recebi o título de Cidadão de Fortaleza, na Câmara Municipal. Recebi o título, recebi a medalha Boticário Ferreira, por serviço de geração de emprego e renda, serviço prestado ao turismo e ao entretenimento. E recebi o título de Cidadão Cearense, no plenário 13 de maio da Assembleia Legislativa. E você em primeira mão vai saber o que ninguém sabe, porque ninguém foi anunciado ainda, porque esse período de julho é excesso. Mas foram três nomes que para mim foram uma surpresa. Eu gosto muito de filantropia, eu tenho a Fundação Colombo Cialdini, é uma fundação só para fazer o bem, sem dizer a quem, para fazer convênio, nada disso. Muitos amigos, fábrica de cadeira e roda, mandam as cadeiras e roda. O amigo, o dono, meu querido amigo, quero mandar um grande abraço. O Meirelles, lá do São Carlos, que é um dos donos lá, o Wilson Meirelles. Olha isso, quando tem que fazer as inovações das câmaras, das camas, porque a determinação do Ministério de Saúde e tal, ele envia para a gente fazer doações, que ele sabe que vai chegar na mão de quem precisa, e tantos outros fazem isso. Então, isso fez com que a gente passasse a ter, digamos assim, uma credibilidade, uma coisa diferenciada. Eu recebi muitas comendas de nível nacional e internacional. Eu ocupei, talvez, a função mais importante do turismo, o único brasileiro a ocupar o Scal latino-americano do Cone Sul. Colombo, que diabo é Scal? Scal é uma instituição que foi criada em Paris pelo francês Vélmon Volcker. Essa entidade foi fundada em 1900... 1896. Esse cara foi o primeiro guia informalmente, porque ele começou levando um grupo de amigos de Paris para fazer um passeio para uma região que ele conhecia. Então, ele funcionou como guia. Então, ele, além de fazer uma projeção muito grande do turismo, ele deu esse incremento para os guias turísticos. E essa entidade... Eu fui o único brasileiro a ocupar essa entidade. Essa entidade comandava 19 países. Os países da América do Sul, América Central, países do Caribe e México. Esse... 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 É...